Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala é o professor Júlio César. Eu sou neurocientista especialista em educação emocional. Para você que passou ou conhece alguém que esteja passando nesse exato momento por uma dificuldade emocional, seja ela qual for, uma depressão, níveis de ansiedade muito altos, uma síndrome de burnout ou burnô, se quiser, que é esse momento de esgotamento emocional extremo pelo qual algumas pessoas passam, escute um pouquinho, me dê cinco minutinhos para eu te explicar algumas coisas importantes. Veja, as pessoas que passam por esse tipo de situação experimentam alguns sentimentos muito ruins, coisas muito complicadas. Falta de sentido na vida, esgotamento nervoso, algumas experimentam uma sensação de morte, sabe quando o corpo está dizendo eu não aguento mais e esse não aguento mais, às vezes a morte chega a soar como uma doce possibilidade de encerrar aquele sofrimento. Só quem passou, quem está passando por isso, sabe da dificuldade de encarar esse tipo de sentimento. A abordagem tradicional hoje, a busca por uma solução tradicional hoje, ela passa normalmente por dois grandes caminhos. Ou você vai ao médico, normalmente ao psiquiatra, ou você vai ao psicólogo. Ambos extremamente importantes e necessários. Porém, contudo, entretanto, todavia, noves fora, as abordagens desses dois profissionais, elas careceriam de um enquadramento e um auxílio de outros profissionais também. Por quê? Porque como neurocientista, hoje eu tenho percebido, tenho visto e desenvolvi um sistema a partir de cinco elementos que vão um pouquinho além. Então, a gente trabalha com nutrição, a gente trabalha com uma série de elementos que transcendem a estes campos de ação. Não é que eles não sejam importantes, eles são essenciais. Porém, eles precisam ser complementados. Então, quais são os cinco elementos que você que está passando ou já passou por uma situação como essa, você precisa ter ali no teu radar. Você precisa que sejam resolvidos, equalizados, sob pena de você não conseguir sair desse estado emocional. Primeiro, a gente precisa resolver o nosso mais complexo problema de saúde hoje instalado na humanidade e uma desgraça para a humanidade. As pessoas estão comendo mal. Se você não tem boa alimentação, se você está se entupindo de salgadinho, se você continua tomando refrigerante, se você come comida com gordura ruim e assim por diante, meu amigo, minha amiga, escuta o que eu estou dizendo para você. Conhecimento e causa. Eu estou dentro do consultório todo santo dia. Cara, você não consegue sair do estado se você não der ao seu corpo o que você precisa. O seu intestino tem que estar bom. A sua alimentação tem que ser saudável. Você tem que colocar mais frutos. Você tem que colocar mais verduras. Você tem que colocar mais fibra. Não adianta ir no psicólogo. Não adianta ir no psiquiatra. E isso é fácil de fazer. É barato de fazer. Um coco que tem uma quantidade de gorduras, de fibras, de ômega maravilhoso. Se você for ali na vendinha da esquina, você vai comprar um coco por 4 reais, por 3 reais, por 5 reais, dependendo da região do país. alimentação, tem que comer bem. Se você der o que o seu corpo precisa, ele reage. A gente sai desses estados, você se sente melhor. Agora o cara, ah, mas eu não quero parar de comer, mas eu não quero... Não, nem não adianta, cara. Desculpa eu dizer para você, mas nem não adianta. Segunda questão. Exercício físico. Ah, eu gosto de academia. Precisa fazer academia. Você tem que andar, você tem que fazer alguma coisa. O seu corpo precisa se desintoxicar. O seu sistema linfático não tem uma bomba cardíaca como tem o seu sistema circulatório. Se você não limpar o seu sistema, ele vai ficar tóxico, e cada vez mais tóxico. Aí você se entope de remédio, piora tudo. Então, exercício físico, caminhar, pegar sol, terceiro elemento. O sol é o maior produtor da nossa galáxia, de energia eletromagnética. Quando o seu celular acaba a bateria, o que você faz? Carrega o bichão lá no seu carregador. Coloca o bicho na tomada. Qual que é a nossa tomada? O sol. Tem que pegar sol. Tem que sair de casa. Ah, mas eu estou triste. Sai de casa. Põe objetivo na sua vida. Põe sentido na sua vida. Sai de casa. Pega sol. Você vai ver que vai fazer uma diferença enorme. Sol ajuda você a produzir vitamina D. Ajuda você a desintoxicar. Você soa. Você põe para fora um monte de toxinas. Quarto elemento, sono. Normalmente, quem está passando por esse tipo de situação já passa, já experimenta também uma desregulação do sono. Ah, Júlio, mas eu já não consigo dormir. Bicho, para para pensar. O processo do sono é um processo biofisiológico que restaura o seu corpo. Que ajuda você a produzir hormônios que são essenciais para a saída de um estado depressivo. Se você não está dormindo direito, você tem que saber por que você não está dormindo direito. Tem gente que não vai para a cama no horário certo. Tem gente que se entope de porcaria, come um monte de porcaria antes de ir para a cama, não dorme direito. Mantenha o seu celular do lado da cama. Tira essa porcaria do lado da sua cama. Energia eletromagnética, poluição eletromagnética interfere no sono de qualidade. Apaga as luzes do seu quarto. Fecha lá a janela do seu quarto para que a coisa fique escura. Percebeu? Então tem que ver o que está rolando para o seu sono não estar legal. Não é se ficar sentado no sofá esperando que o sono chegue. Não é isso. A gente precisa saber o que está acontecendo. E o último elemento, aí sim vai fazer sentido você ir no psicólogo, vai fazer sentido você ir no psiquiatra. Cuidar das suas emoções. Não adianta só tomar remédio. Você tem que reestruturar a sua mente. Você precisa entender quais são as suas crenças limitantes, quais são as coisas que fazem bem para você, quais são os pensamentos que alimentam você e quais são aqueles que fazem mal. Você pensa que quem está passando por uma situação como essa, normalmente o sistema límbico, que é o sistema que coordena as emoções, faz você ficar focando no problema e não na solução. E aí o problema que é desse tamanho, ele começa a virar uma coisa gigantesca. mas não é porque o problema é grande, é porque a gente transformou aquilo num problema grande. Então, trabalhar com as emoções, procurar ajuda, procurar o psicólogo, cara, é um caminho inevitável. E por incrível que pareça, eu que sou homem e atendo muitos homens, meus amigos, o bichinho danado para não aceitar ajuda é o tal do homem. É muito mais do que as mulheres. Então, e os mais velhos são piores, hein? Os mais velhos são os piores. Por quê? Porque foi uma geração que veio dessa ideia de que eu posso tudo, eu consigo fazer tudo sozinho. Cara, vá lá na terapia e veja como é bom sentar na frente do psicólogo e escutar o que o cara tem para te dizer e reorganizar a sua mente e reorganizar o seu corpo. Show de bola? Então, olha só, a ação para a saída de processos emocionais ela tem que ser uma ação integral e sistêmica. Integral por quê? Sono, sol, alimentação, exercício físico, cuidar das suas emoções. Por que ela tem que ser sistêmica? Porque não adianta você olhar para apenas uma parte, você tem que olhar para todos, você tem que envolver todo mundo, a sua vida tem que mudar para você sair desse estado. Do contrário, você vai ficar num loop emocional e aí, com toda certeza, esses pensamentos ruins, essas consequências ruins, elas vão se amplificar beleza? Show de bola? Grande abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.